Oi! Se você tá vindo aqui pela primeira vez e nunca viu um vídeo do meu canal, oi, eu sou o Daniel e aqui a gente fala sobre vida cristã. Se você veio por causa do título que tá aqui embaixo, fica tranquilo, eu vou dar a minha opinião de um cristão sobre a série, eu não vou meter a lenha, não vou falar mal, fique tranquilo. Mas eu preciso te avisar, porque vai que você não gosta ou enfim, não quer ver esse tipo de conteúdo, eu tô aqui te avisando, se você não quiser, você pode fechar o vídeo e continuar navegando aí no YouTube de meu Deus. Se você quiser continuar assistindo e saber a minha opinião e saber o que eu tenho pra falar sobre isso, o que eu tenho pra aplicar sobre essa série na vida cristã, fica aqui e seja bem-vindo, que eu acho que você vai gostar, talvez. Se não gostar, me desculpa. E vamos seguindo com a programação normal. A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui quebrando um pouco a programação do nosso canal pra falar sobre 13 Reasons Why, essa série que foi como uma bomba atômica no mundo globalizado e grande e azul que nós temos hoje. Eu assisti nesse fim de semana e eu precisava vir falar sobre ela aqui com vocês. Mas fiquem tranquilos que a programação essa semana vai ser bem extensa, vai ter vídeo pra Dedel, fiquem ligados aqui durante essa semana, que talvez tenha vídeo todos esses cinco dias. Soltei e sai correndo, mas enfim, vamos seguindo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, nesse próprio vídeo. Primeiro eu vou falar da questão mais técnica da série, o que eu achei, o que eu não achei, enfim. E a segunda parte vai ser mais questão realmente de o que essa série pode nos ensinar sobre vida cristã, sobre o nosso comportamento cristão. Vem comigo. Se por algum acaso você estava morando em Marte nos últimos cinco dias e não faz ideia do que eu estou falando, eu vou resumir em 140 caracteres o que é e sobre o que se trata 13 Reasons Why. Essa série, Os 13 Porquês, conta a história da Hannah Baker, que é uma adolescente que comete suicídio, só que antes disso, ela grava 13 fitinhas, sabe fitinha cassete? Contando os motivos e os porquês dela ter cometido suicídio. Só que cada motivo está ligado diretamente a uma pessoa que fez alguma coisa pra ela ou não fez alguma coisa pra ela. E ela conta isso nas fitas e cada uma das pessoas que estão presentes nas fitas precisam ouvir. Quando a série começa, a gente começa a ouvir as fitas junto com o Clay, que era um amigo dela e também estava presente nas fitas. Conforme a história vai se desenrolando e ele vai descobrindo o que está acontecendo, a gente vai descobrindo junto com ele o que dá essa aproximação entre público e personagem. Eu não li o livro, eu sei que a série foi inspirada num livro, eu quero ler o livro ainda. Se a editora do livro está ouvindo e quiser me mandar, eu ia agradecer pra caramba, tá? Mas eu ainda não li, eu quero ler Os 13 Porquês. Mas falando da série, tudo que eu vou falar aqui é questão da série, eu não tenho a questão do livro pra comparar, mas na série os personagens, eles são muito humanos. Na questão de que você consegue ver que eles têm pontos positivos, menos um. Um ali fica difícil achar ponto positivo naquele trem, soltei e saí correndo. Mas você consegue perceber os pontos positivos, os pontos negativos, os medos, os temores, aquilo que eles anseiam, aquilo que eles pensam. É muito bem construído. Eu pelo menos percebi isso e isso deu uma profundidade muito grande em cada um deles. Não é aquela coisa superficial, sabe? Deles, ai, tão tristinhos porque aconteceu o suicídio. Não, eles são muito profundos. E cada episódio, são 13 episódios na série, mostra uma dessas fitas e consequentemente a gente conhece mais uma dessas pessoas que teria sido uma das razões, um dos porquês da Hannah ter cometido suicídio. Uma coisa que eu gostei muito foi a questão do roteiro. Eu realmente achei o roteiro muito bem feito, mesmo que nesses três episódios, os episódios do meio, eles meio que se arrastam. Pelo que eu li, eu procurei outras resenhas, outros vídeos, outros textos a respeito dessa série, desse livro. No livro parece que tudo acontece em uma noite. Logo na série, são 13 episódios, eu tive a sensação de que é mais ou menos uma semana que ele demora pra ouvir as 13 fitas. E tem momentos ali que ele para de ouvir, ele começa a entrar, tipo, numa crise existencial. Ai o Clay fica perguntando pras pessoas, meu Deus, o que tá acontecendo? Dá vontade de falar, filho, por favor, só ouve. Só ouve a fita, porque eu quero ouvir a fita, eu quero saber o que tá acontecendo. Os motivos não são tão, né, estardalhaço, são motivos não menores também, mas são motivos mais fáceis do público mesmo entender. Ai você percebe que dá aquela amarrada, que dá aquela, né, forçada de barra. Por que que eu tô falando isso? Porque tinham episódios que eu ficava assim assistindo, eu ficava, cara, esse episódio passou de uma hora e meia. E ai quando eu via, tinha passado, tipo, 20 minutos. Como teve episódio de uma hora, que pra mim pareceu 20 minutos. Porque era tanta coisa que acontecia, era tanto tiro, porrada e bomba, que eu fiquei, mano do céu, que que é isso? Então era meio que assim, principalmente o meio. No começo você começa já com estardalhaço, e no final termina com estardalhaço. E o meio fica meio assim, mas não tira o brilho da série, é só tipo, pra mim foi um dos únicos pontos ruins que eu percebi na série. Outra coisa que eu gostei muito, foi da fotografia. Nos primeiros segundos que eu vi a série, eu já fiquei, eu quero essa lente pra minha vida. Porque eles usaram uma lente super desfocada, isso dá um tom artístico tão grande. E vocês, eu acho que já sabem, eu fiz designer gráfico, eu vou me formar daqui a alguns dias. Pra quem é designer gráfico, a gente precisa estar antenado no que tá acontecendo no mundo do entretenimento mundial. E por isso que eu fui ver essa série. Porque eu vi que tava todo mundo falando, todo mundo, né, aquele estardalhaço. Fiquei, mano, deixa eu ver pra ver o que que é isso aí, pra ver se é tudo isso mesmo. Isso é uma coisa que a Netflix tem feito com primazia, né? Ela tá soltando séries e produtos, e divulgações que meio que já entram na vida das pessoas, na cultura pop em geral e tal. Eles estão fazendo isso muito bem. A Netflix não me pagou pra estar falando isso. Eu estou falando porque eu realmente gosto do trabalho que eles fazem na questão de divulgação e de publicidade e tudo mais. Nos primeiros segundos, eu já fiquei apaixonado pela fotografia. Era uma fotografia muito bem construída. Não é uma série que você vai ver grandes efeitos especiais, não é um Game of Thrones que você vai ver dragão, essas coisas, não. É uma série que realmente você olha e você vê que é simples. Que eles precisaram de uma locação, né? A escola, a casa da Hannah, a casa do Clay, casa de não sei quem. Essas locações e câmeras. Não tem muito mais aquela coisa, aquele glamour. E isso fez muito bem a história, porque eu sou desses. Menos é mais. E nesse caso, esse menos, essa coisa mais simples, mas que não deixa de ser bonito e não deixa de ser funcional pra história, deu muito certo. E uma coisa que a gente começa a perceber, nos primeiros episódios, eu fiquei meio perdido. Eu até vi uma imagem no Facebook que mostrava o Clay, que é o personagem principal, vamos dizer assim, que ele tava com um talho na cabeça e outra foto não. Então, tava escrito assim, com machucado na cabeça, presente. Sem machucado, passado. No começo, eu tava meio perdido. Eu tava tipo, mano, o que que é passado, o que que é presente? Aí foi quando o meu olho começou a ficar aguçado. E isso eu percebi que não fui só eu, alguns outros amigos meus assistiram e estão assistindo a série e perceberam que realmente é uma mudança sutil do que é passado pro que é presente. quando as imagens se tratam do passado, quando a Hannah ainda tava viva, os tons da cena ficam mais quentes, ficam mais puxados pro amarelo, pro laranja, só que não é aquela coisa. Amarelo, ou aquela coisa tipo Maria do Bairro que fica a pessoa num fundo branco ou bege, aquela vinheta branco horrorosa em volta, aquela voz com eco e a pessoa falando, olhando pra câmera como se fosse o pensamento. Não, é um amarelo, é um tom de calor muito sutil. Se você realmente não prestar atenção, você não vê. E quando muda pra cena do presente, elas tornam mais frias. Então predomina o tom de verde, o tom de azul, principalmente azul. E você começa, depois que você tá com o olho treinado, você começa a perceber o que é passado e o que é presente com essa questão das cores. O passado é retratado com tons mais quentes e o presente são com tons mais frios. E tem momentos ali que as duas cenas, elas meio que se completam. E eu não sei como que eles fizeram, porque eu acho que editar isso deve ter sido difícil. Essas cenas do presente às vezes juntam com as do passado no mesmo plano, na mesma tela. Elas conversam. Gente, eu realmente surtei na edição e na fotografia dessa série. Eu achei realmente ela muito bem feita, muito bem produzida. Eu não sei, eu acho que eles não tiveram grandes gastos com ela, porque realmente foi o que eu falei. Transmite essa questão de ser bem simples, mas foi muito bem feito. Foi dada uma atenção muito especial aos detalhes pra conseguir passar a história pras pessoas da forma mais clara e mais direta possível. E uma coisa que vai ficar muito clara é que realmente um círculo vicioso. Quando você maltrata uma pessoa, essa pessoa vai maltratar outra pessoa, que vai maltratar outra pessoa, porque quem maltrata quer se sentir superior. E aí a pessoa que foi agredida ela vai querer ser superior a outra pessoa pra ela se sentir menos pior. E fica nesse círculo vicioso. Um dos caras que foram os agressores da Hannah, o cara apanhava no corredor. Então você percebe que a mesma pessoa que oprime é também oprimido por outras pessoas. E eles mostram muito essa realidade doentia das escolas americanas. E isso é uma coisa que já vem sendo mostrada na sétima arte há muito tempo. A realidade da escola americana não é igual da brasileira. A gente não tem líder de torcida, a gente não tem atleta, mas existe o bullying. O bullying é uma palavra nova para um problema antigo. Mas o bullying existe há muitos anos. É que a gente tinha vários outros nomes. Isso é uma coisa interessante de você perceber. Que qualquer pessoa que não tenha uma base familiar boa pode se tornar um agressor. Eles focam muito nisso na questão família. Eles mostram as famílias dos personagens que agrediram a Hannah e da própria Hannah e você começa a perceber a importância da família para a construção do caráter de uma pessoa. Tanto na construção do caráter da própria menina que comete suicídio como dessas pessoas que foram os agressores dela. Como a família está diretamente ligada ao que o seu filho vai se tornar depois. Se o seu filho vai ser um agressor ou se o seu filho vai ser uma pessoa que vai acolher, que vai ser uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas. Enfim, outra coisa que eu gostei bastante, a trilha sonora foi muito acertada. Gente, questão técnica realmente foi muito acertado. Para mim, o único ponto negativo foi esse meio embolado, esse meio que demora para desenrolar. A questão meio dramalhona do Clay de ficar não quero mais ouvir. E aí depois ele fica meio que assim, tipo, ah não, vou ouvir sim. Isso foi meio que realmente o que me pegou que eu fiquei tipo, mano, não precisava disso. Mas questão técnica eu realmente gostei, eu achei muito bem construída. Eles conseguiram usar todos os elementos do audiovisual, ao meu ver, para transmitir a história da forma mais direta possível. Existem sites e canais e pessoas que estão falando que eles romantizaram o suicídio e eu posso dizer para você que não. Principalmente a cena do suicídio eu não consegui ver. Quando começa você meio que já sabe que vai acontecer uma cena de suicídio e é tão real que você não consegue ver. Dá um desespero. Eu realmente assim, eu viria a cara, eu não consegui ver, eu estava com fone de ouvido, eu só ouvi os gritos e assim, foi desesperador. Tiveram amigos meus que não tem problema com sangue, que não tem problema com faca, agulha nem nada e não conseguiram ver. E isso foi uma das intenções. Eles tiveram psiquiatras, psicólogos envolvidos na produção para fazer com que essa cena, principalmente essa cena e as cenas fortes que alguns episódios começam até com aviso falando que contém cenas mais fortes e tudo mais, eles tiveram esse cuidado de mostrar realmente com seriedade. Não aquela coisa romanceada de que é bonito cometer suicídio, é legal. Não, é algo que dói, é algo que vai prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Todas as vezes que aparecem os pais da Hannah, fica muito claro isso, como a morte de uma pessoa interfere na vida da família, como os amigos ficam desnorteados, como isso abala a vida de todo mundo que está ao seu redor e realmente mostrando os malefícios de se cometer um suicídio. A série realmente ela é teen, mas ela não alivia, porque às vezes tem séries teens que falam de assuntos mais fortes, mas sempre tem aquele alívio cômico, sabe? Aquela coisa que dá aquele... aquela aliviada na tensão? Não. Do primeiro ao último episódio, a tensão é lá em cima e eles não... Eles falam que tem que falar o mais direto possível, porque às vezes os adolescentes tem aquela coisa meio tipo, ai, realmente romanceado da questão de suicídio e tudo mais. Essa série tentou mostrar que não é bem isso, que quando você comete o suicídio é tanto prejudicial pra você mesmo, a gente sabe, como cristão, a gente sabe que isso é prejudicial pra nossa própria vida, mas prejudicial pras pessoas que estão ao redor. As cenas que eram pra ser fortes, elas foram muito fortes e te dava aquele ímpeto de você querer entrar na tela e fazer alguma coisa. No final, você meio que tem aquela esperança, tipo, não, ela não se matou. É um sonho. Não, ela não se matou. Ela vai aparecer aí a qualquer momento. Você tem meio que essa esperança. Só que quando acontecem as coisas ruins, você meio que quer entrar na tela pra impedir que isso aconteça. Você quer avisar os personagens, tipo, meu, não faz isso. Meu, faz assim, faz assado, porque você meio que entra na história e isso é muito forte. E eu digo isso porque eu tive esse caso e eu acho que a maioria dos vídeos que vocês verem aqui no YouTube, as pessoas vão falar isso, mas eu sofri bullying também. Eu me identifiquei muito com essa história na questão do bullying e do suicídio, porque sim, eu já pensei e tentei me matar na época da minha adolescência. Não foi uma vez só, foi realmente Deus intervindo na minha vida de uma forma sobrenatural mesmo, porque se não, eu já tinha dado a Deus esse mundo há muito tempo. E eu sofri bullying na escola. Graças a Deus, eu tive coragem pra contar pra minha mãe que tava acontecendo e infelizmente, pra você ver, o bullying é uma coisa antiga, não tinha esse nome na época que eu era criança, há 10, 15 anos atrás. Infelizmente, a gente desde aquela época sabia que não ia adiantar, tanto que eu contava pra minha mãe e minha mãe falava, filho, revida, responde. Quando as pessoas começavam a me chamar de gordo, de quatro olhos, disso, de aquilo, minha mãe falava, revida, porque ela sabia que se reclamasse na escola ia acabar em pizza, não ia ser resolvido. Isso é uma coisa que fica muito clara nessa série. Se você é educador, por favor, assista, pra você entender como a escola é importante nessa questão de cuidar desses jovens e desses adolescentes e que a gente precisa trabalhar em parceria, família e escola, seria a educação ideal, a família e a escola unidos, enfim. Eu, por exemplo, fui parar uma vez na coordenação porque eu revidei até o ponto que eu meti um muro nas costas do moleque. O moleque ficou me enchendo o saco e eu sei que não, certo, eu não tô falando pra você revidar, mas pra você ver, eu reagi naquele momento com agressão, que foi uma coisa que não resolveu. Não me fez ficar mais feliz, não me fez ficar mais curado, tanto que depois de muitos anos Deus ainda teve que me curar, Deus ainda teve que me tratar sobre muitos pontos e eu meti um muro nas costas do menino, deixei as costas dele roxo, não adiantou de absolutamente nada. Isso é uma coisa que fica clara na série, como a agressão não resolve, como a agressão física, agressão moral, agressão verbal, ela não leva a lugar nenhum, não adianta nada. E realmente, como eu falei, eu me identifiquei com a história, eu fiquei tipo, cara, que legal, a gente vai começar a conversar sobre isso, a gente vai começar a entender mais, sobre esse assunto que a gente leva tanto, sabe, jogado de qualquer jeito, acha que é frescura, acha que é não sei o que, não sei o que lá, e a gente não dá a devida importância, a gente não se dispõe a ajudar essas pessoas, e enfim, a maioria do meu público é cristão, então eu preciso dar algumas ressalvas para vocês aqui, que talvez, os seus pais não vão querer assistir junto com você, ou você mesmo não vai querer assistir, mas existem algumas cenas de semi-nudismo, não é tipo nudismo, não aparece peito, não aparece o bumbum, de um dos personagens, que faz sentido no contexto da cena que está acontecendo, aparecer esse bumbum ali perdido, isso acontece duas cenas de dois episódios diferentes, tem cenas fortes também na questão de suicídio, tem alguns palavrões, assisti dublado, então dava para perceber na movimentação da boca que eles censuraram muitos palavrões que eles falaram no inglês, e na hora que eles foram dublar, eles deram uma censurada em vários, então transformaram alguns palavrões em droga, merda, caramba, então eles deram aquela censurada, mas tem alguns palavrões também, então se você não gosta de palavrão, talvez não seja o ideal para você assistir, existem cenas também que acontecem com homossexuais, tem um próprio homossexual que está no meio das fitas, foi uma pessoa que cometeu bullying com a Hannah, tem outras questões homossexuais em volta da história, mas elas não tiram o brilho e a atenção da história principal que está acontecendo, então eu já estou avisando a vocês, porque se vocês não quiserem ver, vocês não assistam, e agora nós estamos chegando ao final do vídeo e eu quero partir para a segunda parte, logo quando eu comecei a assistir essa série, eu sei que o vídeo já está grande para a Dedeu, me perdoem por isso, estou chegando finalmente, quando eu comecei e eu comecei a ver as razões e os motivos que a Hannah estava apresentando ali, eu não sei, eu realmente não sei se foi Deus que me revelou ou se foi o meu intelecto ou a minha vontade ou o meu eu, não sei, mas uma frase veio muito forte dentro de mim que era onde está a igreja? porque eu comecei a perceber que tudo aquilo estava acontecendo, eu sei que é uma ficção, eu não sei se é baseado em fatos na questão de ter existido uma menina que gravou 13 fitas quando foi se matar, eu não sei se é real isso, mas a questão do suicídio é uma coisa real, que está dentro da minha igreja e da sua igreja também, e é uma coisa que a gente não presta atenção, e eu quero partir de dois pontos aqui que a gente precisa entender como igreja, nós precisamos estar atentos aos nossos jovens e adolescentes e as pessoas que estão próximas a nós, porque essas pessoas que estão entrando numa depressão, que tem desejos suicidas, que sofrem bullying, que estão sofrendo, eles demonstram isso nas ações, eles podem ficar mais quietos, mais reclusos, sim, mas as ações deles demonstram aquilo que eles estão passando, e eu sinto muito te dizer, não é frescura, eu tive depressão, eu sei o que é, você perdeu o prazer de andar com seus amigos, você perdeu o apetite ou ter apetite para comer até as paredes, depressão não é frescura, claro que existem casos, sim, de pessoas que realmente fazem isso para chamar atenção, mas a gente generaliza e todo mundo chama atenção, quando a pessoa às vezes tenta conversar com a gente, tenta pedir um conselho, a gente já fala, está querendo chamar atenção, né, carente, não sei o que, a gente como igreja precisa estar ali disposto para ajudar essa pessoa, e eu fiquei pensando como a igreja, não instituição, mas a igreja pessoas, como teria tido efeito se tivesse chegado, no caso da Hannah, se ela tivesse pessoas que prestassem atenção nela e que tivessem carinho e preocupação por ela, isso não teria acontecido, e infelizmente, isso é na igreja ideal, porque hoje em dia, nem nas nossas próprias igrejas isso acontece, a gente fica tão fechado no nosso eu, que a gente não consegue perceber o que está acontecendo, as pessoas que precisam da nossa ajuda, e eu acho que nós, como igreja, a gente precisa falar, Deus, abre os nossos olhos, para a gente ver as ranas que estão perto da gente, os jovens, principalmente você que é líder, de falar, Deus, onde estão as ranas? Porque uma coisa que fica muito clara na série, uma coisa que eu gostei muito, é que omissão é uma ação, quando você omite a falar alguma coisa, quando você omite a desejar algo a essa pessoa, ou falar que ama, dar um abraço, dar um beijo, não sei, mas quando você omite de demonstrar amor por essa pessoa, isso já é uma ação que pode levar essa pessoa à morte, caso essa pessoa já esteja numa depressão profunda e pensando em suicídio, cara, isso é muito sério, por isso que a gente precisa demonstrar o amor de Cristo, não só o nosso amor, mas demonstrar o amor de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, para que essas pessoas sejam completas, porque realmente, com o nosso próprio amor, essa pessoa vai continuar vazia, vai continuar faltando um pedaço, mas se a gente demonstrar o amor de Cristo a essas pessoas, elas vão ser completas, Deus cura a tristeza, Deus tira pensamentos suicidas da sua cabeça, mas eu e você, nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos os seus pés, nós somos as suas mãos, nós somos os seus braços, nós somos as suas pernas, se você está esperando que Jesus vai vir e se personificar na frente de uma pessoa com depressão e vai curá-la de uma hora para a outra, eu sinto muito, o amor de Deus é demonstrado através de vida de pessoas, ou seja, nós precisamos demonstrar o amor de Cristo a essas pessoas, nós precisamos nos dispor, porque Cristo cura, cura, Cristo pode intervir? Pode, ele tem poder, ele faz o que ele quiser, se for da vontade dele, ele intervém lá, como ele interviu comigo, num dia eu estava querendo me matar, no outro dia eu não queria, mas eu sei que é uma exceção e a gente precisa estar na brecha, a gente precisa estar disposto a ser esse instrumento de cura na vida dessas pessoas e outra coisa que eu fico pensando muito é que realmente, quando você começa a ver a série, você vê que alguns dos motivos da Hannah são completamente pequenos, principalmente os dois primeiros episódios eu fiquei, sério que ela está aí querendo se matar por causa disso? Lógico que no final da série tem um motivo escandaloso, mas no começo você vai ver e você com certeza vai perceber ou percebeu que existem motivos ali que você fica, mano, sério, ela está de mimimi, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que me afeta não afeta o outro, isso é uma coisa que fica clara, porque uma coisa que não me afetou afeta ela e fez com que ela tivesse essa decisão drástica, mas aonde entra a igreja aí? Subentende-se que a gente tem que crescer e amadurecer com Cristo. Nós percebemos que no mundo a gente vai ter aflições, vai ter gente no nosso redor que vai tirar uma com a nossa cara, que vai falar mal da gente, que vai xingar, que vai fazer, eu não estou falando o que é para fazer, eu estou falando que vão existir pessoas porque conscientizando ou não, existem pessoas ruins no mundo que vão continuar sendo ruins e as coisas só vão piorar porque a Bíblia já falou que isso aconteceria nos últimos dias e a coisa vai só piorar e realmente as coisas vão continuar acontecendo, a gente não vai se abalar, eu fico pensando se alguém tivesse ensinado aquela moça a superar os problemas, ela não teria decidido essa coisa tão drástica. Eu não estou falando que bullying é certo, eu não estou falando que bullying tem que continuar, mas quando a gente é cristão, subentende-se que quando a gente está com Cristo, tudo que acontece de ruim é para a gente crescer, é para a gente amadurecer, é para a gente se tornar uma pessoa melhor e isso faz com que a gente seja mais resiliente, que a gente aguente mais as coisas e por isso que a gente tem que ter essas pessoas, os nossos jovens, os nossos adolescentes, perto da gente, para a gente ensinar isso para eles, que é uma vida cristã, como é crescer com Cristo, como eles podem passar pelas adversidades do mundo sem serem afetados, a gente precisa ensinar as pessoas que sim, elas vão passar por aflições, elas vão passar por coisas ruins, mas que elas podem ter bom ânimo, porque Cristo já venceu. Lembrando, eu não estou falando que bullying é certo, eu queria muito que a gente pensasse nesses dois pontos, tanto da gente ensinar as pessoas a crescerem, a amadurecerem em Cristo, a terem um relacionamento íntimo com Cristo, um relacionamento próximo com Cristo, tanto quanto em cercar essas pessoas de amor, cercar essas pessoas com palavras de vida ao invés de palavras de morte, que nós como igreja não sejamos um dos porquês, não porque a gente falou alguma coisa que feriu, ou porque a gente fez alguma coisa que feriu alguém, ou porque a gente não falou ou não fez alguma coisa para impedir essa pessoa de cometer suicídio, mas que nós possamos ser transmissores de vida, e essas pessoas precisam entender que elas são amadas, tanto pela comunidade onde elas estão inseridas, tanto pela igreja, tanto pela família, tanto pelos amigos, tanto por Deus, e Deus revela que nos ama todos os dias, para nós sermos agentes do amor dele, para essas pessoas, e essas duas coisas andam juntas, o ensino e o amor, eles andam juntos, não adianta a gente desvincular, não adianta a gente querer separar, são coisas que andam juntas e só tem valor, só tem efetividade, quando elas estão juntas, quando a gente ensina com amor, e quando a gente ama ensinando essa pessoa, e se você é uma dessas pessoas que você sabe que você não está bem, que você está se sentindo triste demais, que você perdeu a vontade de viver, você parou de comer, ou está comendo demais, você não quer mais ficar perto dos seus amigos, você está se afastando de todo mundo, você chora por qualquer coisa, você passa mal, você quer ficar isolado, sem falar com ninguém, meu amigo, minha amiga, procure ajuda, procure seus pais, procure um amigo de confiança, procure seu pastor, procure seu líder, por favor, se você identificou isso dentro de você, se você percebeu, se você já pensou em suicídio, se você já tentou também cometer suicídio, por favor mesmo, procure ajuda, procure alguém, se você quiser, eu estou nas redes sociais, se você quiser falar comigo, eu vou tentar te ajudar na medida do possível, mas eu não conheço vocês, eu não consigo estar com vocês, todos os dias perto de vocês, mas se você quiser, as minhas redes sociais vão aparecer no fim do vídeo, como apareceram no começo, e você pode falar comigo, não tem problema nenhum, e você pode falar com seus pais, com seus amigos, com seu pastor, com seu líder, não permita que a sua vida acabe desse jeito, não opte por acabar a sua vida, Deus é soberano, se Deus te deu a vida, Deus vai tirar no momento oportuno, deixe que esse sentimento, se aposse de você, não permita que você se sinta preso, de verdade, a morte não é a solução da sua tristeza, a morte não é a solução dos seus problemas, que você aprenda a resolver os seus problemas, que você aprenda a passar por cima dos seus problemas, a aprender com os seus problemas, que você aprenda a crescer com os seus problemas, é difícil, é dureza, eu sei disso, estou falando com propriedade de caso, lembra disso, mas não desista da sua vida, não queira se matar, não é a resposta, não é a solução, e com o Cristo, a gente passa por aflição, por perrengue sim, mas a gente aprende que sempre tem algo que nós estamos aprendendo durante essas coisas, e nós crescemos como pessoa, nós crescemos como filhos, como pais, como mães, como cristãos, como cidadãos, como tudo, através dessas coisas ruins que acontecem com a gente, e saiba que você é muito amado de Deus, muito, mas muito amado de Deus mesmo, Jesus veio até aqui, até essa terra que a gente vive, morreu numa cruz, morreu numa cruz, por amor, ele derramou o seu sangue, por amor a mim e a você, você não precisa derramar o seu sangue, Jesus já derramou o sangue dele, ele já foi morto, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, você não precisa sangrar, porque Jesus já sangrou para te dar vida, você não precisa sangrar para perder a sua vida, porque Cristo já sangrou para te dar a vida, ele veio por amor a você, você é amado de Cristo, você é amado de Deus, Deus é o seu pai, Deus está com você todos os dias, entenda que Cristo é o seu salvador, e que ele não ficou morto, depois de três dias, agora que a gente está chegando na Páscoa, a gente lembra disso, que depois de três dias, ele ressuscitou, e voltou para o céu, e através da morte dele, através da ressurreição dele, nós podemos nos achegar a Deus, e Deus, que tem o tamanho exato do buraco, que você tem no seu coração, está disposto a preencher esse buraco, se você permitir, se você entender, que Cristo morreu por você, que nós não temos nada a oferecer, que nós somos pecadores mesmo, mas que através do sangue de Jesus, nós podemos pedir perdão, por todos os erros que a gente já fez, por tudo que a gente já falou, que a gente já pensou, que a gente já, enfim, a gente pode chegar até ele, arrependido, que ele nos recebe, que ele nos abraça, que ele troca as nossas roupas, que ele tira de nós, o pensamento de morte, ele tira de nós, o pensamento de tristeza, de depressão, e nos dá de volta alegria, e nos dá de volta, a plenitude de viver, porque Cristo morreu, para que nós pudéssemos viver, a morte não é a sua solução, Cristo é a sua solução, esse era o recado, que eu tinha para dar para vocês hoje, o vídeo foi longo, para a Dedéu, então obrigado, se você assistiu até aqui, se você quiser, aqui do lado, eu vou deixar alguns vídeos, indicados para vocês, amanhã a gente vai ter vídeo, quarta-feira a gente vai ter vídeo, quinta-feira a gente vai ter vídeo, e sexta-feira a gente vai ter vídeo também, então fica ligado aqui, se inscreve no canal, para você não perder esses vídeos, comenta aqui embaixo, alguma experiência que você viveu, ou algum pedido de ajuda, ou alguma ajuda para alguém, comenta aqui embaixo, dá o seu joinha, compartilha para os seus amigos, e seja igreja, vamos ser igreja de verdade, vamos parar com essa picaretagem, que a gente está sendo, e vamos ser igreja, vamos ensinar, vamos amar, e que nós não sejamos, um dos porquês, de alguém ter cometido suicídio, porque a gente se omitiu, ou porque a gente falou, alguma coisa que não devia ter falado, ou feito, beijo grande no coração de vocês, Deus abençoe, e até a próxima.